Vocês viram a porta aberta, gente? Eu não sei se foi... Eu não fui. Ela foi a última que saiu. Eu vou embora agora. Já começou lá? Quem é bonito mesmo e quem só se acha? Não vai botar nada colorido não, Esther? Espera aí. Puxa, vou emprestar a ela uma blusa dessa daqui. Ela viu que o chá ficou bonitinho. Eu acho que quem é bonito é o Rodrigo e quem se acha é o Mau Mau. Sobrou. Diana, a sua opinião, concorda? Eu ia botar, sabe o quê? Era meu choque lilás, não é melhor? Eu não aguento mesmo. É o Cival. Cival é um outro. Irmão, 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 só o que acha? Não, eu não concordo. Paulo Val, já que você foi citado... E quais mulheres? E quem só faz automarketing? Pô cara, automarketing eu não vejo não. Mas eu acho que a verdadeira beleza da mulher está mais do que a aparência física. Vem de dentro, sacou? Tchau. 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 Tchau.